Acabei de dar um check-up na situação O que me levou a releira ali em seu país das maravilhas Já chovei a laranja mecânica e me digo mais Plantei a caixa na minha cabeça Acabei de tomar meu de empax Meu vale um dez e outras pílulas marras Duas horas da manhã eu recebo dos peitos um tritanol Vinte e cinco e vou dormir quase em paz E a chuva promete não deixar vestir 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 E a chuva promete não deixar vestir